Música Ao meio do dia em que virei Uma pequena luz no céu E essa luz aumentará Milhares de anjos surgirão Eu creio sim Ele virá E muito em breve eu subirei Um novo lar, um novo céu Mas sempre eu estarei Feliz eu viverei Verei Jesus A voz de Deus virá soar E muito em breve eu subirei E muito em breve eu subirei E muito em breve eu subirei A um novo lar, um novo céu Mas sempre eu estarei Feliz eu viverei Verei Jesus Eu creio sim Ele virá E muito em breve eu subirei E muito em breve eu subirei E muito em breve eu subirei Amém? Amém? Amém?